Os olhos do mundo nesta terça-feira estavam voltados para Kim Jong-un, em um dia de eventos que marcam o segundo aniversário da morte do seu pai, Kim Jong-un II, apenas alguns dias após a execução do seu poderoso tio, Jang Song-tak. Jang foi executado na quinta-feira e acusado pela mídia da Coreia do Norte do uso de drogas, jogos de azar, de planejar um golpe militar e de corrupção massiva. Muitos analistas veem a execução como sinais de perigosa instabilidade no país comunista. Em uma declaração pública, Choi Ri Yong-hai, o vice-presidente do mais alto órgão militar do país, jurou fidelidade a Kim Jong-un, dizendo que as forças revolucionárias não conhecem nenhum outro líder supremo e que estarão com ele em qualquer tempestade ou dificuldades. Obrigado. 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 Obrigado.